Espalha o terror nas favelas do Rio. A polícia sobe um morro na Zona Norte e é recebida a bala. Apesar da intervenção federal, os números da violência não param de subir no Rio de Janeiro. Hoje, mais um policial militar foi morto depois de ser reconhecido por traficantes. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti